Música Assaltante invade o consultório odontológico no bairro da Paz e de posse de uma pinça cirúrgica rende funcionárias. As vítimas foram amarradas e molestadas pelo assaltante. A polícia conseguiu prendê-lo em flagrante. Além do crime de assalto, ele também é acusado de estupro de vulnerável. Marcelo Fernandes de Oliveira, de 28 anos, foi preso na rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, na tarde de ontem. Segundo informações da polícia, ele é acusado de entrar em um consultório odontológico e render duas mulheres que trabalham no local para realizar um assalto. Durante a ação do acusado, as vítimas foram presas no banheiro. O acusado estava armado com uma pinça cirúrgica. Marcelo Oliveira foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes, onde foi indiciado por crime de assalto e estupro. Fernandes nega o estupro, mas afirma ter roubado um aparelho de celular, que foi recuperado pelos policiais. O plano estupro aí não, só tentei assaltar.